Uma grande tempestade de areia atinge fênix no Arizona, causando transtornos à população local. No vídeo, que mais parece cena de filme, é possível ver a imensidão da nuvem que cobre a cidade. Ventos fortes espalharam a poeira, reduzindo a visibilidade a quase zero para motoristas e pedestres. O fenômeno acabou provocando queda de energia em vários bairros. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o paredão de poeira chegou a 80 quilômetros de extensão. O fenômeno, o paredão de poeira chegou a 80 quilômetros de extensão.